Ei, Gonçalo, dá um pedaço dessa carne aí? Dá para a carne dar ele para mim, rapaz! Olha o que diabo é que essa desgraça está acontecendo? Eu compensei essa desgraça por 300 reais. Aquelas desgraças me enganaram. Compensar para que eu descarregaram o sol, as desgraçadas carregam no meio do sol de porra de nada. Quer saber o que vai acontecer? Eu vou queimar essa porra. Me fizeram aquela diamante bem aí. Como é que essa desgraça deixou eu carregar meu dinheiro? E olha! Olha o que essa desgraça tem aqui no pepe satanás. Eu vou queimar essa peixe bem aqui. Vou queimar essa peixe bem aqui. Ei, Gonçalo, dá um cajô aí, homo. Que cajô aí, rapaz? Já era você de novo amaldiçoado mesmo do inferno. Agora há pouco tempo que eu te liguei, você foi todo de mim. E agora eu estou com o meu cabelo. Você está me seguindo? Rapaz, você quer saber de uma coisa? Você vai seguir o cão dos infernos, que eu me juro até de ouvir sua fala. E me deixou em paz, cabalho do sacerdão. Parece a mesma situação do inferno agora. Eu vou ver com a sua cabeça, rapaz? Já estou usando o cão do inferno aqui. Vamos ver, com essa festa aí. Sim, meu amor, o que é que está acontecendo? Eu já te liguei duas vezes e você não me atende. Eu estou achando que aí tem multeta, viu? Se eu chegar bem aí, satanás, como se você tiver que covardia, eu quero seu cu com uma pedra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.